D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Valorize hoje, saia na real Que cês tão meu celular, fica sem sinal 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 Nossa puta é poque, nossa buceta é poque Poc, poque, 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 poque Toma, 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 toma Sabotada, catucada, catucada, catucada Porra, porra, até na transa, você no lagunça Porra, porra, até na transa, você no lagunça 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 Vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o bucetã, enquanto eu aperto um fute Melhorizar, pego, pode forçar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você pagando um pouquinho Faz a pose, faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você pagando um pouquinho Faz a pose, faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você pagando um pouquinho Olha o flash que eu tô gravando Você pagando um pouquinho Olha o flash que eu tô gravando Você pagando um pouquinho E eu falo pra você o corpo de funk português Agora vai ver em... Fuck, 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 baby Entra em cima do menor Entra em cima do menor O golpe é o mesmo Só muda a vítima GFDC da caixa pro mundo porra